nós estamos aqui na cachoeira do talhadão hoje é sábado de aleluia 8 acho que é de abril nós estamos aqui na cachoeira do talhadão lugar mais lindo que existe na minha opinião um dos lugares mais lindos que existe aqui é muito lindo a água está limpa está um cristal queda maravilhosa vamos dar pra vocês ver ela está muito linda essa queda já faz mais de um ano que eu mudei daqui e eu sinto muita falta desse lugar você que está vendo esse vídeo se você quiser conhecer é só você procurar no google maps tem cachoeira do talhadão na cidade de palestina é isso aí gente nós estamos aqui na cachoeira do talhadão já faz um tempo que eu não venho é um lugar que eu sou apaixonado é esse lugar nós estamos aqui viemos aqui hoje para conhecer para trazer para minha namorada para conhecer é muito lindo é muito maravilhoso esse lugar eu sou apaixonado espero poder vir aqui por muitas vezes você que não conhece a cachoeira do talhadão pode procurar na internet vem conhecer você não vai se arrepender de conhecer esse lugar maravilhoso valeu 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 valeu